Vai ser eliminado o diretor sim ou não? Black Friday Shoptime, o jogo de ofertas em que você sempre sai ganhando. Muito bem, pra gente brincar então, pra gente se divertir, vamos convidar Flávia Bonato e André Saporetti. Chega aí, chega aí. Vamos às regras então que o bicho vai pegar. O desafio de hoje é o tudo pra sua casa. O Black Friday do Shoptime tá na área, obviamente você vai querer equipar a sua casa, a gente tem tudo pra sua casa e vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Cada um tem a sua casinha aqui, casa do André Saporetti, casa da Flávia Bonato, cada um com o seu baú. Os produtos estão aqui dentro, em cards, combinado? Você tem que pegar o card do produto e colocar no seu devido cômodo. Então, lavanderia, quarto, banheiro, sala ou cozinha. Terão um minuto exato pra isso. Quem conseguir mais produtos certos nos cômodos certos dentro de um minuto é o grande vencedor de hoje. Fechou? Um por vez ou pode colocar um por vez? Muito bem, regras. Só pode um produto por vez. E a segunda regra é que não pode pegar o baú e derrubar ele no chão. Eu vou deixar, vou deixar ela ganhar. Ah, olha aí, Alisson. Cronômetro na tela. Três, dois, um, valendo! Já começou, Flávia Bonato agilizando, muito bem. É um por vez. Atenção, Flávia Bonato sai na frente com um na cozinha. André Saporetti já colocou dois. Um na cozinha e na lavanderia. No caso de terminar antes de um minuto, quem terminar primeiro ganha. Não colou, hein? Atenção. É produto. A escola tá ruim. Tem que ficar claro que o que tem que colocar é equipar a casa com produto. É marco. Produto. Tem as pegadinhas. Não vai usar pegadinha. Tem que colocar produto na casa, hein? Atenção, tem que ser produto. Banheiro da Flávia já tá equipado. Não, isso aqui é quarto. Atenção, Brasil. A sala da Flávia, o que que vem? Meu Deus do céu, 20 segundos. Não, peraí, peraí, bicho. 20 segundos. Tem que ser produto, hein? Lembrando que tem que ser produto. Não vai dar mole. Atenção. Lua, lua. 10 segundos, vambora. Lua do quarto é bonito. Vambora que o bicho tá pegando. A Flávia tá na frente. André fez um cartinho da chucha. Ah, tá na frente. Se liga, bicho. Atenção. Três, dois, um. Tempo esgotado, parou, mão pro alto, ninguém faz mais nada. Vamos à contagem. Que isso, gente? Tem um negócio de dizer se é pão, se é salmão. Pois é, eu falei, tem que ser produto. Aí ele botou um pão. Atenção, direção, vamos lá. Ah, pão é o quê? É uma entidade. Peraí, pode tirar. Produto? Ué, mas é um pão. Óbvio. Produto, pé, que passou a casa. A gente vende pão. Produto pra equipar sua casa. Produto pra equipar sua casa. Tira o pão. Atenção, vamos à contagem. André Saporetti. Mop. Óbvio. Valeu. O que é isso aqui, André? Isso é um estilo... Desodorante. 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 Quanto custa a lua, filho. Quanto custa a lua. Muita valor por isso. Tem que ser. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, um Mop. Desodorante, prancha na lavanderia. Prancha na lavanderia. Você é turvista, você põe a sua prancha aonde? Atenção. A gente não vê de prancha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito produtos do Saporetti. Já ganhei. Confere em direção. Oito produtos do Saporetti. Vamos à contagem da Flávia Bonato. Atenção, Flávia Bonato, lavanderia. Máquina de lavar. Excelente um. Quarto. Roupa de cama, cama, tudo certo. Dois. Três sofá na sala. Não. Errou. Isso aqui é um aspirador? Não. Isso não é negócio de som? Isso aqui é uma vassoura. Que som? O que é isso aqui? Isso aí eu fiquei sem saber o que é. Pra mim é um negócio de som. E o móvel? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um desodorante no banheiro? Já ganhei. Por que não? Um desodorante no banheiro. Já ganhei? Não, claro que não. Já ganhei. Eu quero saber da direção. André Saporetti com dois na mão. Vai ser eliminado o diretor sim ou não? Confusão generalizada. Será que o André Saporetti está certo? Meu diretor, vamos chamar o VAR. Muito bem, muito bem. Conseguimos checar as imagens de acordo com as imagens do VAR. Qual que era a regra? Era um produto por vez. Pra pegar um produto só. Sendo assim, André Saporetti pegou 18 na mesma mão. E eu venci o André Saporetti! Eu venci o André Saporetti! Do Shoptime! É o jogo de ofertas que você sempre sai ganhando! Beijo no seu coração e até o próximo! E vamos ver, André! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu pus a lua no quarto! Eu pus a lua no quarto!